Boa, Nê! Beleza? Tá pra vender aí? Quanto? 5 mil a pedida Tu dá um girozinho aí, por favor Vai dar 2,60, porque eu tô de 300 no freto Aí dá 2,60 5 mil, gente Mas não tem troca nenhuma, só venda? Só venda Só venda, né? Mas é massa, né? Vai dar 3 mil, velho Mas é massa aí Sabaidado 5 anos 5 anos, né? Mais ou menos Eu dei a bosquinha o dinheiro, pô Paguei a bosquinha que tu mandou pagar a bosquinha, pô Tem contato, né? Tem Pode passar Repetindo 8872-0286 8872-0286 0286 E valeu, meu irmão Valeu Obrigado aí, viu? E aí, a primeira E aí, tá bom? Belezinha? Tá vendo aí o animal? É Quanto? 1.200 1.200 Bem mancinho, né? É mancinho, né? E as na baixa vai aqui Qual é a idade? 1 ano 1 ano Tem como te dar um girozinho, por favor? Tem algum contato? Tenho Pode falar 88420039 Valeu, Elton Valeu, Elton Obrigado, meu irmão Opa! Não vai não Mamau, leva no coiça aí, Mamau E essa é a feira de cavalo de Campina Grande, pessoal O que acontece Todas as 4 Mira Tá vendo aí? Tudo ou só o... Os dois, né? Pede quanto? Sete e cento aqui na polinha E essa? Dois e quinhentos Tem contato? Seu nome? Seu nome? Valeu, Denis Obrigado, meu E aí? É testado mesmo esse? Como é que o senhor tá? Primeiro Na luta, né? Na luta Tá pra venda aí? Pra venda Quanto? 1.200 1.200 Agora é monstro, né? É monstro É monstro garantido Pensa num jumento bonito Tá testado toda a gente, olha Qual é a idade? Só é igualado É igualado, né? Cadê os trotos? Pega os trotos e for ver o réde Olha a bete ali Tem como o senhor dar um girozinho com ele, por favor? 1.000 e? 1.000 e? 1.200 1.200 Tem um cuchichado, né? Tá vendião do patrão Daqui do Ferrari Pertinho, né? É Obrigado, viu? Obrigado Tenha um bom dia E aí, rapaziada Na página Tá venda aí ou só passeando? Venda Uma égua É Qual o preço? 5.500 5.500 Tá prenhada? Tá Tá prenhada Já tá próxima, né? De Parique Tá Certinho É boa de que essa égua? Questeira Questeira, né? Só venda ou aceita a troca também? Aí, Val Troca Troca também, né? Tem contato? Tem contato? Só na feira Só na feira, né? Obrigado aí pela atenção Valeu Opa, meu patrão Tudo em paz, né? É o canal Jambinho em ação Valeu, meu irmão Oi 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 E aí, rapaziada Beleza? Só passeando Bora, vaqueiro E aí, como é que tá? Hoje eu não trouxe essas carroças não Hoje só veio a rei Quanto uma cangaiazinha dessa? 200 É, o de hoje Completo aí, ó Aí tem esses aqui, ó Tem esses aqui, ó Tem esses aqui, ó Esse aqui é 200 também Completo também 200 completo Tem esse aqui também, 150 Tem troço, tá faltando dinheiro, né? Pra vender hoje, né? Vamos feiturar Sem conta Sem conta Nau do sítio Salgadinho Nau do sítio Salgadinho aí Todas as quartas aqui Marcando presença E aí, Valeu Nau E bom dia pra você Fica com Deus Procura o homem aí Pra reformar a carroça aí Comprar e revender Que tiver pra vender O corpo também Na hora Nau do sítio Salgadinho Para saber se esses animais aqui Que tá pra venda Se estão Passar aqui Perigoso errar um curso Daqui a pouco a gente passa aí, pessoal Daqui a pouco a gente procura Saber o preço aí Se é que tá à venda, né? Tudo de hoje? Tá à venda aí, o Garanhão? Tô vendendo Quanto? Tô pedindo 5 mil 5 pontos É Tá começando Correr de canhota Com a idade? É, 4 anos 4 anos 4 anos aí, gente Só venda ou aceita troca também? Depende Não é guia, eu troco Tem contato Tem não No momento eu tô sem contato Obrigado aí, viu? Pela atenção Olha Val Trouxe o que pra vender hoje? Trouxe o que pra vender hoje? Ô Val Quanto é essa parinha? Essa parinha dá 1500 Pra vender mesmo 1500 É É Só dar um trato, né Val É É Pode entrar aí Eu vou mostrar um carro aqui Eu vou mostrar um carro aqui Não tem pinheiro aqui Não, não, não Manda para que vai mostrar É Ô Val Qual e essa? Essa bestinha 600 600 É de trabalho essa? É É mansinha De cela e de carroça Carroceira O homem é do negócio Vender e trocar aqui Ó Vender e trocar Qual o contato é ele? 8820846 E Luan, tá por aí hoje? Tá Olha onde ele tá em cima do caminhão ali Rapaz, é um danado mesmo Olha lá Onde ele tá, pessoal Onde ele tá Onde ele tá lá foi meu Valeu, Val Valeu, valeu Olá, Bruno Oi Ô Bruno, é teu aí? É Todos os três? É, todos os três Tem mais de um aí Quanto é essa pareia aqui? Essa pareia é três pontos Três pontos É, para vender no preço São de trabalho? Não, de esteira Essa aqui é de esteira Mas não é de campo Essa é de esteira E essa é de campo, né? É de campo, é De campo Essa é de esteira e essa é de campo E essa é de carroça Quanto é essa aqui, Bruno? Isso é mil pontos Mil pontos Valeu, Bruno Valeu, meu irmão Obrigado aí, viu? Claro E aí, rapaziada Primeira Como é que o senhor tá? Tudo bom? Na página é? Tudo bom Tá vendo aí? Eu vendo aí Nesse período Vem meu Vem Só de cabeça Só de cabeça Pede quanto nele? R$2,500 R$2,500 Mas tem um chorinho Tem um de vender, né? R$2,500 Vem, mansinho Vem, mansinho Mossa aí Obrigado, viu? Valeu Tenha um bom dia Igualmente E a carrocinha tá vendendo? Tá vendendo um pacotinho, meu filho Quanto? R$1,000 o pacotinho A gente tá aí O cara tá reciclado R$1,000 o pacotinho 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 Barato assim Sem Campina Grande Barato assim Sem Campina Grande Na feira do Ligueiro Valeu, meu irmão Obrigado Filma aí o cavaleiro E aí, vaqueiro Belezinha Tudo em ordem, meu irmão? Dá uma girada, né? Tá vendo aí? É a venda É teu? É Qual o preço? O preço dele é R$1,500 R$1,500 Testado todo, né? É novo Novo todo aí Filho novo, né? Dá um giro aí, vaqueiro Por favor Vai Vai Já desenrolado, né? É Seu filho é? É meu filho Aprendeu desde novinho, né? Desde novinho, montando Qual o teu nome? Alex Valeu, Alex Desenrolado aí Tem um vaqueiro Luan E tem um vaqueiro Alex Valeu Isso, desenrolado Pessoal aqui já compraram os animais Deixaram aqui Separado, né? Tem um custo também Minha feira hoje está mais animada do que a última quarta, pessoal Era bem Praticamente vazia, né? Semana passada Hoje já deu uma melhorada aqui Cuida Diego, meu amigo Como é que está? Na hora Trouxe o que para vender hoje? Essa carroça, esse cavalo, esse moio aqui E esse aqui Para vender tudo hoje? É o que, mano? Essa carrocinha é quanto? Essa carrocinha é 800 reais 800 O senhor está bom? 800 aí, gente Valeu, meu irmão Valeu, cara Obrigado O pessoal aqui está Só passeando, né? Valeu, alias Valeu, alias Alias de fazer ї gel I I E I I I I I